Daqui a pouco tem início, no Rio de Janeiro, o maior leilão de petróleo do mundo, o excedente da sessão onerosa do pré-sal. O governo espera arrecadar 106 bilhões de reais. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Marcelo Castilho. Bom dia, Marcelo. Oi, Mara, bom dia pra você, bom dia pra quem nos assiste. Pois é, às 10 horas da manhã está marcado o leilão. Serão leiloadas quatro áreas de pré-sal da Bacia de Santos, com reservas estimadas entre 6 a 15 bilhões de barris de petróleo. São campos que já se encontram em produção. A Agência Nacional do Petróleo espera que o leilão de hoje gere um bônus de 106 bilhões de reais. Dinheiro que, segundo o governo, também será descentralizado, dividido para estados e municípios. Em 2010, a Petrobras fechou com o governo federal um acordo para extrair até 5 bilhões de barris de petróleo dessas áreas do pré-sal na Bacia de Santos. Como foram encontrados uns volumes muito superiores a esse limite, a ANP foi autorizada esse ano a licitar esse excedente em regime de partilha. Doze empresas se credenciaram para participar dessa disputa. A Petrobras já anunciou que vai exercer seu direito de preferência em duas das quatro áreas que serão leiloadas hoje. E a estimativa é que sejam criados, Mara, 400 mil empregos, diretos e indiretos. Mara, é com você. Obrigada, Marcelo, pelas suas informações. Bom trabalho por aí.